Coceira na pele, vermelhidão e descamação. Fique atento, podem ser sinais de uma dermatite, que é a inflamação na pele. No inverno, quando o tempo fica mais seco, as dermatites mais comuns são a atópica e seborreica. Elas surgem nos cotovelos, nas dobras dos braços, pernas, na nuca, causam irritações e além de incomodar, deixam a pele com um aspecto feio. A gláusia foi diagnosticada com dermatite e nessa época do ano, redobra os cuidados. Eu uso sabonetes adequados para esse problema, que foi indicado pela médica. Outras coisas que também eu tive que modificar foi tirar tudo que poderia causar alergias, como cortinas, pelúcia, tapetes do quarto. As dermatites podem se agravar, sobretudo em função dos banhos com água quente. Outro problema, segundo a dermatologista, é o uso de buchas e o excesso de sabonete. Eles retiram a camada natural de proteção da pele. O banho correto é um banho morno, frio e rápido, sabonete só nas extremidades e áreas de dobra. E geralmente sabonetes síndetes, que evita essa remoção dessa camada de proteção da pele. As dermatites são hereditárias e quem já identificou o problema deve aumentar os cuidados nesse período do ano para evitar que elas evoluam para uma infecção grave. O uso de hidratantes é indispensável. E se puder, evite o sol, que resseca ainda mais a pele. A conscientização da doença é saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. É claro que existem vários casos, existem casos gravíssimos, mas esses casos mais simples, eles são controlados sem medicação oral, só com essas medidas.